no assunto capital. A operação foi realizada pelas polícias civil e militar. Dois menores foram presos, acusados de matar um membro de uma gangue rival no último domingo. Foram detidas mais três pessoas na área do quarto distrito para averiguação. Elas são acusadas de assaltos na região sul da capital, onde uma pessoa foi baleada. Segundo informações que nós temos já, que eles participaram, que o homicídio participaram mais ou menos umas oito pessoas e a maioria são menores de idade. E os maiores que estão sendo falados, vai ser a responsabilidade da delegacia do 4DP ser investigada. Assassinaram aqui um rapaz barbaramente, tiro, faca, paulada, pedrada. E nós conseguimos localizar dois menores, uma menor e uma menor que participaram do crime aqui.